Durante seis anos, o novo Império Saroviano resistiu ao teste do tempo. Com inimigos à sua volta de todos os lados, enfrentou a guerra a armas nucleares e rebeliões, o mais não se quebrou. Em vez disso, o Império prosperou, era adorada de cultura, arte, atividade, riqueza e prosperidade. Sob as coroas dos seus governantes, o Império expandiu-se, para leste, para oeste, para norte e para além. Sob o séptimo dos seus poderosos reis e imperadores, Sarovia cresceu em tamanho e território. Sob a espada dos seus guerreiros, Sarovia venceu os inimigos que bateram à sua porta. Seis anos mais tarde, ainda aqui estamos. E não vamos a lado nenhum. E aí A CIDADE NO BRASIL